Bom, pessoal, temos um desafio para fazer na página 8 de português, que diz assim, releia os minicontos e responda. Os minicontos, então, são o miniconto 1, o quarto, e o miniconto 2. Havia um gesso no meio do caminho, certo? Então, vocês vão releer esses dois minicontos, e responder. Os dois textos, apesar de serem curtos, conseguem apresentar começo, meio e fim? Você vai colocar se sim ou se não e comentar a resposta, tá certo? Vocês podem colocar na própria apostila a resposta, mas eu peço para que enviem no plural para a tia Carol conferir. E daremos agora a sequência, então, na página 9. Acompanhem com a tia Carol. Momento da ortografia. Os sinais de pontuação na escrita e na leitura de textos. Leia este miniconto. A magia das férias. Menino nunca entende adulto. Às vezes, nem quer entender mesmo. Gabriel sempre acreditou ser assim e pronto. Mas, certamente, tinha alguma magia, alguma coisa estranha que acontecia com os seus pais nas férias. Pareciam outros, nada de brigas ou exigências. Brincavam, corriam, a mãe dava gargalhada, beijava toda hora. Por isso, quando a professora perguntou o que ele queria ser depois de grande, não teve dúvida. Então, é a magia das férias, mini contando, tá? E aí, tem uma perguntinha para vocês. O que você acha que aconteceria se esse miniconto não tivesse nenhum sinal de pontuação? Então, além do desafio da página anterior, essa daqui é uma atividade para a aula de hoje. Vocês vão responder aqui na apostila, tá? Vamos lá. Os sinais de pontuação são extremamente importantes na construção de um texto escrito, pois eles ajudam a reproduzir pausas, a marcar a entonação, a criar efeitos de sentido em relação ao que será apresentado. Enfim, são elementos que, na fala, seriam representados pela forma de falar e de se expressar. Vamos entender agora cada um desses sinais de pontuação e como eles podem ser usados. Isso daqui vocês já viram em anos anteriores. Seria uma forma de revisão, mas eu vou pedir para que vocês marquem na apostila conforme a tia Carol colocou aqui, tá bom? Na apostila digital. Então, esse daqui, muito usado, né? É o ponto final. É usado para encerrar frases em que se declara algo de forma positiva ou negativa. Veja os seguintes exemplos. O escritor terminou aquele livro de minicontos. Aquele conto popular não convenceu os leitores. Aí nós temos também a vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Para separar elementos em uma frase. Para separar o nome do lugar na escrita de datas, entre outros usos. Exemplos. O escritor terminou o livro, mas não publicou. Gosto de ler contos de aventura, de terror, de ficção e contos populares. Guaratuba, 31 de dezembro de 2018. Temos também o ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas sem indicar o fim de uma frase. É um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto final. Veja, Pedro gosta de ler. Ana, de ouvir música. E dois pontos. Indicam a fala de um personagem e também podem anteceder uma explicação ou uma enumeração de elementos. Observe. Patrícia disse. Preciso comprar aquele livro. Só desejo isto. Que você seja muito feliz. Foi à livraria e comprou. Caneta, lápis, borracha e apontador. E aí, temos o jogo rápido, certo? Aqui na página 10. Então, a Tia Carol vai deixar essa atividade também para vocês. Então, eles vão fazer o seguinte. Você consegue se lembrar de todos esses sinais de pontuação? Leia o trecho a seguir e complete-o com a pontuação adequada. Como a Tia Carol sempre comenta para vocês. Primeiro, façam a leitura completa, tá? Desse trecho. E depois que vocês vão colocar os pontos que nós falamos até então, tá? Então, nesse trecho, vocês farão uso ou da vírgula, ou do ponto e vírgula, ou do ponto final, ou dos dois pontos. Na próxima aula, daremos sequência, então, nessa parte de ortografia. Qualquer dúvida, vocês podem, por favor, me enviar mensagem, tá bom? Façam com atenção, hein? Beijos, até a próxima. Tchau, pessoal!